Giro Internacional Daniela Franco Paris, 17 de novembro de 2022. Essas são as principais notícias desta quinta-feira. Quase dois dias após a queda de um míssil na Polônia, a Ucrânia insiste no discurso de que o projétil foi lançado pela Rússia. Nessa manhã, o chefe da diplomacia ucraniana, Dmitry Kuleba, afirmou que o governo russo é inteiramente responsável pelo incidente. Na OTAN, o tom é de cautela. Junto com o governo polonês, a Aliança Atlântica defende que o míssil foi lançado de forma acidental pelo sistema de defesa aérea ucraniano. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, na quarta-feira, a embaixadora americana Linda Thomas-Greenfield afirmou que a tragédia não teria ocorrido se a Rússia não tivesse invadido a Ucrânia. O Partido Republicano conquistou o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos de acordo com projeções da mídia americana divulgadas na quarta-feira. No entanto, a maioria conservadora na Câmara Baixa do Congresso será muito menor do que o partido esperava depois de não ter conquistado o controle do Senado nas eleições de meio de mandato da semana passada. As emissoras NBC e CNN projetaram a vitória para os republicanos, com pelo menos 218 dos 435 assentos na Câmara dos Representantes. A Coreia do Norte lançou um novo míssil balístico nesta quinta-feira em direção ao Mar do Japão, indicou o exército sul-coreano, uma informação confirmada posteriormente pelo governo japonês. Antes do lançamento, o ministro norte-coreano das Relações Exteriores, Choi Son-hee, condenou o encontro entre o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro japonês Fumil Kishida e o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol no último domingo. Pyongyang promete uma resposta feroz contra o reforço da aliança entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, que levam a uma situação na Península Coreana a uma fase imprevisível, segundo o ministro norte-coreano, das Relações Exteriores. Em Mianmar, a junta militar perdoou 6 mil detidos, entre eles um ex-conselheiro econômico da líder da oposição, Aung San Suu Kyi, o economista australiano Sean Turnwell. Ele foi condenado em setembro a três anos de prisão por violar uma lei de segredos oficiais. Entre os prisioneiros libertados, um total de 676 mulheres e mais de 5.700 homens foram perdoados por razões humanitárias devido a um feriado nacional. Esse foi o Giro Internacional da RFI. Mais notícias em rfibrasil.com.